Carinha de anjo, jeitinho inocente Entrou na minha vida, iludiu minha mente Me desprezo com ausência, me dando chá de carência Me largou por outro, sem medir as consequências Quebrei a cara com a ana, investi tudo na ana A dor que você me causou, da na da dor que você me deixou Quebrei a cara com a ana, investi tudo na ana A dor que você me causou, da na da dor que você me deixou Quando outras bocas cê beijou Carinha de anjo, jeitinho inocente Entrou na minha vida, iludiu minha mente Me desprezo com ausência, me dando chá de carência Me largou por outro, sem medir as consequências Quebrei a cara com a ana, investi tudo na ana A dor que você me causou, da na da dor que você me deixou Quebrei a cara com a ana, investi tudo na ana A dor que você me causou, da na da dor que você me deixou Quando outras bocas cê beijou Quando outras bocas cê beijou Quando outras bocas cê beijou Ei, dona da ração, assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta, me pende desculpa Vamos dividir a culpa, pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar pra sua torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da ração Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da ração Dona da ração A pegada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da ração Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da ração A pegada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu fico até sem mim Mas não fico sem você, 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 você Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da ração Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da ração A pegada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da ração Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da ração A pegada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu fico até sem mim Mas não fico sem você, 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 você Você Pensava em você e guia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mas sabe quanto eu chorei E agora que eu sofrerei E aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de meu amor Você não desiste e quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa foto que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não Você era feliz e não Sabia E aí me liga e me pergunta como eu tô Ai insiste em me chamar de meu amor Ai insiste em me chamar de meu amor Ai insiste em me chamar de meu amor Você não desiste e quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que você tá ouvindo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia 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 Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança no meu dedo Mostra que ela me deixou Temer no dia um beijo Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela Usando aquele bebido azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheiraça E jurou na minha cara que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheiraça Se ela não voltar pra mim Esse mudão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança no meu dedo Mostra que ela me deixou Nem menos de um mês Na fronha ainda tem Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela Usando aquele bebido azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade Conseguiu tô Na minha cheiraça Se ela não voltar pra mim Esse mudão pode acabar agora Pode acabar agora Quando você vai embora Minha vida chora Quero te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Dá mais um segundo Pra gente se amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar Pra ser você ficar Daquele jeito que a gente se amar Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Vem meu coração Vem me dar tesão Devagar Gatinha Só você Vem me dar tesão Devagar Quando você vai embora Minha vida chora Minha vida chora Quero te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito Que a gente se amar Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Vem meu coração Vem me dar tesão Devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Vem meu coração Vem me dar tesão Devagar Gatinha 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 Só você Gatinha 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 Será que todo esse tempo eu não fui homem pra você? Jura, jura que depois de tudo foi tudo sem querer Sem querer Eu sei que através de tudo que vivemos eu te dei amor Tentei te fazer a mais feliz do mundo Você não deu valor, não me deu valor Até quando eu vou ficar fingindo pra mim mesmo E os meus amigos me falando tudo e tudo sem razão Acreditei no nosso amor e por ele pagava qualquer preço Suas atitudes demonstraram que foi tudo ilusão Você foi embora e fechou a porta sem se despedir E eu fui palhaço nessa história Cara de bobo sem memória Te dei meu céu, meu abrigo Porque agiu assim comigo Eu que vivi a sua vida Você nunca percebeu Depois de abrir tantas feridas Esse bobo você perdeu Até quando eu vou ficar fingindo pra mim mesmo E os meus amigos me falando tudo e tudo sem razão Acreditei no nosso amor e por ele pagava qualquer preço Suas atitudes demonstraram que foi tudo ilusão Você foi embora e fechou a porta sem se despedir E eu fui palhaço nessa história Cara de bobo sem memória Te dei meu céu, meu abrigo Porque agiu assim comigo Eu que vivi a sua vida Eu que vivi a sua vida Você nunca percebeu Depois de abrir tantas feridas Esse bobo você perdeu Adeus Pode parar Eu gostei de você e não da sua carteira É melhor não abrir essa boca pra falar besteira Você sabe usar muito bem, mas de outra maneira Pode me dar dinheiro que eu não quero Não quero nem se for algo secreto E se me der bebida eu até quero Mas se me der amor eu me entrego Quem é você pra me comprar? Não sou negócio Mas se você quiser me amar eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar Aí eu topo Aí eu topo Quem é você pra me comprar? Não sou negócio Mas se você quiser me amar eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar Aí eu topo Aí eu topo Aí eu topo Pode me dar dinheiro que eu não quero Não quero nem se for algo secreto E se me der bebida eu até quero Mas se me der amor eu me entrego Quem é você pra me comprar? Não sou negócio Mas se você quiser me amar eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar Aí eu topo Aí eu topo Quem é você pra me comprar? Não sou negócio Não sou negócio Mas se você quiser me amar eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar Aí eu topo Aí eu topo Aí eu topo Ótima Pensou que eu nunca ia saber E eu soltando corda pra você Saindo, curtindo, viajando E você me encantando Só observando Uma farsa não dura por toda a vida Quem é de verdade sabe Quem é de mentira e acabou A sua cena acabou Você jogou sujo Agora eu tô solteiro Eu tô no fluxo Quero te agradecer Conseguiu me perder Quem amou de mentira foi você Foi você Você jogou sujo Agora eu tô solteiro Eu tô no fluxo Quero te agradecer Conseguiu me perder Quem amou de mentira foi você Foi você Foi você Uma farsa não dura por toda a vida Quem é de verdade sabe Quem é de mentira e acabou A sua cena acabou Você jogou sujo Agora eu tô solteiro Eu tô no fluxo Quero te agradecer Conseguiu me perder Quem amou de mentira foi você Foi você Você jogou sujo Agora eu tô solteiro Eu tô no fluxo Quero te agradecer Conseguiu me perder Quem amou de mentira foi você Foi você Foi você Eu tô no fluxo Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordo enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia E aí bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia E aí bebê Eu caso com você Nem precisa de DNA Covardia seria Se eu mandasse Você abortar Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia E aí bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia E aí bebê Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia E aí bebê Eu caso com você Covardia seria Se eu mandasse Você abortar Repertório novo do Bacinho E quem vai entender nada, menina? O devinho que chega em braço E dá choque no teu sistema Hoje eu te levo pra casa Não me arruma problema Tô pedindo pra te importar E eu boto com pressão Então vai, vai se prepara Na raba, toma pra pão O devinho que chega em braço E dá choque no teu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema O devinho que chega em braço E eu boto com pressão Então vai, vai se prepara Na raba, toma tapão Toma, toma Toma, toma 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 Toma tapão Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma Toma, 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 toma me encontrar, bem calculado o que vai falar, que ama a saudade e jura que eu sou sua metade tá, ah tá, você tem quantas partes, fala pra mim pra metade da cidade, ah tá, como eu queria que fosse verdade, sua boca não é só minha, minha é sua, você dorme um dia aqui, seis na rua e dividir você pra mim não é negócio, isso não é amor, é consórcio, sua boca não é só minha, minha é sua cê dorme um dia aqui, seis na rua, e dividir você pra mim não é negócio, isso não é amor, é consórcio ah tá, você tem quantas partes, fala pra mim pra metade da cidade, ah tá, como eu queria que fosse verdade, sua boca não é só minha, minha é sua, cê dorme um dia aqui, seis na rua e dividir você pra mim não é negócio, isso não é amor, é consórcio, sua boca não é só minha, minha é sua cê dorme um dia aqui, seis na rua, e dividir você pra mim não é negócio, isso não é isso não é amor, é consórcio, seus na rua, e dividir você pra mim não éよし,ouкладê uma isso não é amor, é consórcio, ei nã, nã, nã. Isso não é amor, é consórcio, ei nã, nã, nã. Vejo sua mala fechada no chão E num guarda-roupa, um vestido, um sorridão Doeu demais no coração E na geladeira, um bilhete dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair, deixa a chave no mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te abracei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou dividir? O corpo quer inteiro, exclusivo, só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te abracei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou te dividir? O corpo quer inteiro, exclusivo, só pra mim Por vida não tô preparado pra me despedir Quando tô no quarto Eu vejo sua mala fechada no chão E no guarda-roupa um vestido de solidão Doeu demais no coração E na geladeira Um bilhete dizendo Que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar Se for pra sair Deixa a chave No mesmo lugar E na despedida E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te abracei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou te dividir? Como é que eu vou te dividir? O corpo quer inteiro, exclusivo, só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te abracei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou te dividir? O corpo quer inteiro, exclusivo, só pra mim Ô vida, não tô preparado pra me despedir Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você mudou tudo Mas ainda bem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda bem A solidão Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou Você já mudou tudo Você já mudou tudo Mas ainda bem Seu coração Seu coração Me pedindo pra voltar Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Nega, troço, me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando beija o meu beijo Fica alucinada quando te deixou no ar Quando chega em casa abraça o seu barido Fala bem baixinho no seu ouvido Amor, essa negra é toda sua Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu Quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarga na pegada do galanteador E comigo é só prazer Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu Quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarga na pegada do galanteador Que comigo é só prazer, não é amor Nega, tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando beija o meu beijo Fica alucinada quando te deixou no ar Quando chega em casa abraça o seu marido Fala bem baixinho no seu ouvido Amor, essa negra é toda sua Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu Quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarga na pegada do galanteador Que comigo é só prazer, não é amor 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 Cerveja, sal e limão E no último volume só Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar e nem pretendo amanhã E até agora eu não descobri Quantas rotas eu vou precisar pra te tirar de mim E aceitar o nosso tricefim Nenhuma da cidade vende mais pra mim E até agora eu não descobri Quantas rotas eu vou precisar pra te tirar de mim E aceitar o nosso tricefim Nenhuma da cidade vende mais pra mim Prefere um prejuízo que me vê assim Cerveja, sal e limão E no último volume só Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar e nem pretendo amanhã E até agora eu não descobri Quantas rotas eu vou precisar pra te tirar de mim E aceitar o nosso tricefim Nenhuma da cidade vende mais pra mim E até agora eu não descobri Pra te tirar de mim E aceitar o nosso tricefim Nenhuma da cidade vende mais pra mim Prefere um prejuízo que me vê assim Prefere um prejuízo que me vê assim É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo tua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é a terceira que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é a terceira que me perdeu Não precisa falar Tô vendo tua cara de preocupada Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ele Você tá com ele Ainda gosta dele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é a terceira que me perdeu Faz assim Mas assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é a terceira que me perdeu É bem melhor falar a verdade É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Não precisa falar Tô vendo tua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ele Você tá com ele Ainda gosta dele Você tá com medo Eu te conheço bem Você tá com medo Eu te conheço bem Eu te conheço bem Eu te conheço bem Você tá com medo Você tá com medo Eu te conheço bem Eu te conheço bem Eu te conheço bem Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é a terceira que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é a terceira que me perdeu É bem melhor falar a verdade E aí E aí E aí E aí E aí